Olá pessoal, estou aqui em Buíque, Pernambuco para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que tem hoje na feira de Buíque Vou se dar um gado cruzado aqui, hoje tem que durar muito aqui Pessoal, quero aproveitar aqui a oportunidade Oi Vaqueiro Convidar o pessoal do comércio das cidades produtoras de leite Que abraçam a causa dos pequenos e médios produtores de leite Os comerciantes dependem muito do produtor de leite Porque o produtor de leite fechando as portas, quem fecha primeiro é o pequeno produtor E quem fecha segundo é os comerciantes, porque nessas cidades Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Bom Conselho É pedra, venturosa, 70, 80% do comércio depende do produtor de leite Se não abraçar a causa, vai sofrer todo mundo Então eu faço o convite a todos os comerciantes, todo tipo de comércio Farmácia, veterinária, farmácia humana, mercadinho, vendedor de roupa Para todos os comerciantes, abraçar a causa dos pequenos e médios produtores de leite Porque se sofre, sofre todo mundo junto e se ganhar, ganha todo mundo Então vamos começar aqui a farra do gado Do Raul de Buíque Primeira é a sua Quanto é essa holandesa, Zuzinho? Oi? Você é de pai 5 mil com bezerrinha, hein? Uma bezerra holandesa Uma bezerra holandesa aqui, filé aqui 5 mil A cabeluda aqui é 5, qual o leite dessa no vídeo? Não sei não Uma bezerra holandesa Um bezerrinho também Arrumada, arrumada 5 mil também essa aqui 5 mil a pedida aqui é 5 mil as duas, viu? Cada uma 5 mil, não é as duas por 5 mil não Arrumada essa aqui Bom, é a bezerra, bora aí Primeira É boa armada A preta tá avançando, né? Essa pedida, achei que não bateu pra ele se vender Agora a bezerra é boa aqui também E o bezerra? É bom também Filé mesmo Essa é a pedida do gado, né? 5 mil é a pedida, né? O bezerrinho tem lá mesmo aqui O bezerrinho tem lá mesmo aqui Só luz Primeira, primeira E aí, vaqueiro E aí, primeira Primeira Valeu, vaqueiro, obrigado aí Primeiro Primeira É a sua Quanto é essa holandesa, Zuzinha? Oi Certo e pai 5 mil 5 mil com bezerrinho, hein? Uma bezerra, a bezerra holandesa Uma bezerra holandesa aqui Filé aqui 5 mil A cabeluda aqui é 5 Qual é o leite dessa no vídeo? Sabe o que você? Não sei não Tem a giroranzinha Um bezerrinho também Arrumada, arrumada 5 mil também 5 mil também é essa aqui 5 mil a pedida aqui É 5 mil as duas, viu? Cada uma 5 mil, né? As duas por 5 mil não Filé mesmo Essa é a pedida do gato 5 mil é a pedida, né? Dizerrinho, filé, é mesmo aqui Só luz Primeira, primeira E aí, vaqueiro Primeira Valeu, vaqueiro, obrigado aí Fala, Paulo Você foi olhar o cavalo? A cabeluda disse que você foi olhar E não que deixou gravar não Viu? Foi eu? Ele que é A cabeluda, mentiroso Cadê o índio? Saiu, foi? Foi Vou chegar pra gravar o curral dele aqui Passar aqui pro curral do meu amigo Bahia Pensa aí, vaqueiro E é o gado do meu amigo Bahia Bom dia, Bahia Primeiro de luxo Como é que tá? Hoje tem gado parido aqui com vaca Tem bocado Quatro Três, sete, oito Hoje tem oito aqui No curral Essa aqui é? É arrumada Arrumada é o gadão Arrumada mesmo o gado aqui Tudo paridinho aqui Tudo paridinho aqui Gado arrumado mesmo Todas as áreas com bezerro Tudo no vinho parido pra ajeitar mesmo Pra arrumar Bezerradinha toda boa Não é uma bezerrada ruim É boa, é boa Tudo porra Ainda puxei uma minha, ó Todas as oito com bezerra ao pé Agora preço variado aqui É, preço variado Uma novilha dessa Hoje Eu peço seis contas Peso Tem preço que vender Seis mil Essa eu vendo por quatro Essa ali eu vendo por quatro Que o bezerro não pega E a cinco é pela outra E a cinco é pela outra, hein? Não, pela outra Eu garanto os peitos aqui Eu sei que tem muito leite Mas se eu for a roca desse só de seis litros Ela pode matá-la A roca desse só de seis litros de leite É uma cabra não pra dar seis litros de leite É arrumada Mel � 1500 Ou dá cinco quanto, Thiago? O Rildar aqui, dá Raguante, dá dezesseis mil três aqui Eu não entendi Quem? Clio Você dá raciocínio que ninguém quis? Perguntei Quanto é agora? Por Cassinó Assim que eu venho Eu vendo Mas é sete, né? Mas é sete, né? Tem uma diferença Mas você falou cinco Eu ganho Porque não dá dezesseis mil né? O tal do vendedor é a peste. Pode gravar aí que o vendedor é a peste para mentir. Mas ele disse que eram 5 a 7 frases. Eu vendo as... as que... as que... tudo. Assim que eu vendo, quer? O vendedor é a peste para mentir. Mas eu vou tirar a cabeceira assim comigo que eu sou doido. Será que nós nunca gravamos o que é gado? Vendo ela para 5. Não vendo não. Valeu Bahia. Boa feira Bahia. Valeu. Obrigado. Vai com Deus. Gado, gado, gado. Diva, querido. Tá bom? O gado do meu amigo Diva aqui. É Diva, né? Essas duas. Essas daqui? Essas daqui. Essas daqui. A de ponta? É, e essa daqui. E essa daqui. Cadê o Diva? O parque velho. Foi o parque velho. Foi o parque velho. Tá pedindo quanto dessa vaca? Ah, com a de vocês quinhando. Paridinha. É, com essa de vinhinho aqui. Uma bezerra e a outra tem um bezerrinho também. Tem. Tem um bezerro grande ali. Arrumado aqui, viu? Pessoal, aqui eu vou fazer um apelo ao pessoal da Redondeza, de Capela, Cajueiro, Viçosa, Anadeias, da Redondeza. A Redondeza ali de União dos Palmares. Que faça uma doação para um amigo. Doe um carneiro, uma galinha, um ovo. Para fazer um bingo agora no final do mês. Para Zé Magrão, que está com um problema seríssimo de vista. Já perdeu um olho e outro só está com 40% para fazer uma operação urgente. Então, vocês que tenham essa boa vontade de ajudar o nosso amigo, procurem ao seu tenório em Viçosa e conduza a sua doação ao seu tenório. Só que quem sabe o que é não enxergar é quem é cego, viu? Então, volta a Zé fazer essa operação e enxergar tudo que ele tem de direito. Agradeço a vocês todos que fizeram essa doação. Valeu, ao seu tenório. Olha meu amigo Cício. Viver de luxo. E o comércio, como é que está? Mas remoto demais, viu? Uma peça dessa aqui... Eu quero 220. 220 que eu roubo hoje. Ele não tem venda não. E assim mesmo não tem venda. Olha esse vaca. Vaca é R$150,00. 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 Os garrotos desse aqui já botaram quantos? Não tem venda do lado não. Eita porra. Está vendo aí pessoal? Vem? Eu vim vender uma vaca com R$14,00 por R$1.500,00. Vaca, já hoje. Já hoje, umas vacas com R$1.500,00 por R$14,00. R$14,00, R$14,00. Ele comprou quando foi tuca ali. Está vendo tuca? Aí está mole mesmo o negócio. Está mole, mole, mole. Certei. Olha o rio. Primeiro de luxo. O garrotos tem umas peças dessas. Bonito desse jeito aqui. R$15,00. 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 Marquinhos. Váguer. Váguer. É bem marcinho. É primeira de luxo. Váguer. Quantos que estão aqui, vaqueiro? Pedindo de quantas vacas? Emистadeira? Quanto? Está pedindo quantos aí, velho? Sete? Sete mil nas duas vacas Na roubação Hoje tem pouco gado aqui em Buick, viu? Pouco gado mesmo Hoje tem aparelho de boi, vaqueiro? Fala, João Primeira? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos aqui a parelha Pouco gado no pátio Também no preço que está, os cabos estão recuando De trazer gado para vender No preço que está, o povo está recuando De trazer gado para as feiras Nem tem compradores, nem tem preço Quanto é esse boi, vaqueiro? Três mil É a pedida, né? A pedida aqui na feira é desse jeito aqui, ó Três mil reais é a pedida E aí, vaqueiro? Quanto é esse carroso, vaqueiro? Bom dia Como é que está? Bom? Pedido Quanto? Hein? Três e quinhentos O meio do curral aqui O preço é desse jeito aqui Aqui, dois filhazinhos aqui Pareado da cor, quanto? Três e quatrocentos É a pedida também, né? Pra quem não sabe de quanto é Três e quatrocentos aqui Aqui é desse jeito Vendendo É barato Barato Porque Hoje Saiu a como a roupa daquele gado ali, velho? Duzentos A duzentos Duzentos, quanto? E a do lado, mas aí Foi a do lado pra vender aquele boi a duzentos Eu tava botou descendo e já quer se quebrar É mole Desse jeito Valeu, vaqueiro Tranquilo Quanto? Oitocentos 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 A pedida de quanto está sendo vizinha, senhora? Nada, vinha, senhor Sim Vim, quinhentos Essa é com ele Essa é maior É, não vinha, né? Sim Vizinho e cem Dois e cem Dois e cem É a pedida aqui É a vizinha, o pequeno Tem todo jeito aqui, ó E aí, vaqueiro? Primeiro de luxo Quanto é a girola, dizia? Mil duzentos Mil duzentos E o tourinho? Sete centos Sete centos Mil duzentos, sete centos É o mesmo preço É o mesmo preço, mas menor Oitocentos 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 também É A oitocentos É uma agarrotada aqui Preço hoje aqui É de todo jeito Ó, já vendeu a agarrota Passa aí, Paulo E esse maior, Paulo? É quanto? O maior é mil duzentos Mil duzentos É desse jeito Valeu, Paulo Isto é que hoje tem preço Pra todo lado A pedida das bezerras A dois mil reais aqui E os nelora, como é? A dois mil também A dois mil também Quer dizer, o curral fechado A dois mil aqui Fechado É, o curral fechado A dois mil, viu? Olha, uns animais aqui Se você quer uns animais Pra criar e recri Aqui tem filé aqui É, quer dizer, bom Onde eu quiser isso? É o prazer do pessoal Das novilhas aqui, ó Filé A largura Quem tem é elas aqui, ó Primeiro de luxo Primeira, primeira E a dois mil Os nelora também, viu? Dois nelora aqui Dois boi Primeira Aqui é tudo A dois mil Corteira fechada Aqui é dois mil reais Corteira fechada Olha Corteira fechada Corteira fechada Olha Corteira fechada Eita de mais Eita de arrumado, viu? Pessoal, você Você conversante Como eu disse No início do vídeo Que abraçar a causa Pode fazer seu vídeo É Dando apoio A A luta Dos pequenos e médios Trabalhadores Faça seu videozinho É Aderindo a greve A greve não A causa E pode mandar Para o canal Do Osval Pinto Pode mandar Para o canal Do Osval Pinto Que a gente manda Para a Câmara Setorial E o seu pedido Será ouvido Manda para nós aí Que a gente manda Para a Câmara Setorial E o seu pedido Será ouvido Porque essa causa Também é sua Comerciante Não só é do pequeno Médio Produtor não O Gadão A dois mil reais Aqui tem o preço De vender Se comprar a boiada Viu São doze animais Aqui no curral De meu amigo Galego Aqui é a bezerrada Senepol Aqui ó Justiça de Senepol Aqui Duas Quatro Seis Sete Oito Oito Garotinho Misticinho Senepol Aqui Dez Uma Duas Nove É nove Hein Nove Misticinho Senepol Aqui Filé Ó Bora Turiba Ô Turiba Cuenta A comer Esses garrotinho É teu É teu Vou vender A mil e cem Esses maiores Aqui Esses maiores Esses maiores Tudo a mil e cem Pelu A mil e cem Pelu Ó Já Luiz Tá bom Como é que tá Primeiro E aí vaqueiro Tá bom Ó Turiba Deixa sem furar O gado Aí tem aquela Outra ali Tá bezerrada Mas Tá Como é São bezerro Bezerro Não é a minha Não Não Derramou Dá pra É Vamos Boa A mil e cem Um pelo outro Aqui tem quanto Garotada Márcia E tem tudo Aqui tem É dezesseis Tudo É Dezesseis Tudo Então já Já tá dizendo O preço de vender Né Já tá dizendo O preço de vender A pedida A mil e cem Isso é a pedida E ainda tem A conversinha Ainda tem O choro Ó Ó A mil e cem Ó Garotos Cruzados Todo jeito Aqui Aí tem Aí tem A tonta bezerrada Aqui Aí tem Os menor Aí Esse menorzinho Como é Aqui Aqui Eu vou vender Um pelo outro O preço Para vender Mesmo A oito Cento Cinquenta Entre tudo São três Três Seis Três nove Oito Cento Cinquenta Pelo outro O tamanho De um gado Deserradinho Deserrada Dessa A oitocentos Reais Aqui Um pelo outro Oito Torotuzinho A oitocentos Reais Aqui Viu A oitocentos Um pelo outro Aqui Viu Todo Sardinho Filé Aqui Primeiro É mesmo Primeiro O gado Aqui Falta Só o comprador Só botaram Seiscentos Só botaram Seiscentos Um pelo outro Aí é barato É muito barato Demais Seis vezes Agora oitocentos Dá para vender Pelo outro Seis vezes oito Quarenta e oito Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos Oito garrotas Viu Ó Pouco gado Pouco gado Na feira Hoje Pouco gado Pouco gado A gente está vendo Um movimento fraco O preço Foi dito aí Touro Vende daqui A duzentos reais E vaca Cento e cinquenta Hoje aqui Na feira De buique Aí a gente está vendo Que o negócio Na verdade Está Ficando Fraco Gado Pouco Vamos ver Se diminuindo O gado Vem a procura O povo procura Mais Posso ser que Dê uma reagidazinha Pessoal Aqui eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Fiquem com Deus Que a gente está com ele por aqui